que mete caixa, o Aranha tem muita velocidade, o Aranha que disputa Olimpíadas, isso mesmo, Olimpíadas de inverno, ele é da seleção brasileira de bobsled. Ah, pito o árbitro, a bola começa a rolar aqui no campo, Macario dos Santos Cesar, e você aí que está no nosso Facebook dos Porcaria, compartilhe essa live, transmissão ao vivo, direta aqui do Clube Atlético Aramaçã. Aí o Pai Cansado, com a primeira posse de bola, esse é o zagueirão, Gema, já tenta sair jogando, uma bola forçada, saiu e arremesso lateral para os Porcaria. Quem vem aqui é o Pedretti, para o arremesso manual, ele que joga aqui na lateral direita. Joga na frente com o Serginho, tentou ajeitar de cabeça para o Cabelo, chegou a marcação para afastar ali o Gaiote, deu um chutão para frente, o Renatão vacilou. Tenta sair para o primeiro ataque, o time do Pai Cansado, aí o Cabelo chegou, ele é bom no desarme, o Cabelo já foi meu jogador, ele é bom no desarme. O problema é quando vai tentar passar a bola, mas ele rouba todas, é bom o Cabelo. Bola tocada ali na frente, esse é o Tamos, contra dois jogadores. Grande Tamos, não pode vacilar que ele vai para a rede. Tamos, essa bola vai ficar lá com o goleirão, o Totti. Flávio Totti é o goleiro dos Porcaria, o uniforme é bonito, hein? Antes do jogo ele esteve presente aqui na nossa cabine, o uniforme do Totti é sensacional. De pé direito bateu para frente, ele buscava lá o Tamos, já chegou a marcação, ficou com ela, mas retoma o time dos Porcaria. Vem versão de jogo aqui para o Pedretti, domina o camisa número 4. Colocou na frente para o Aranha, não vai evitar essa saída de bola, é arremesso manual. Arremesso manual para o time do Pai Cansado, está 0x0, comecinho de jogo. Campo Macario, e você acompanha tudo aqui no Facebook dos Porcaria, os Porcaria contra o Pai Cansado. Esse é o Gaiote, faz a jogada ali contra dois jogadores, coloca na frente e a arbitragem pega a falta. Pegou a falta ali do Prudêncio, foi para o chão o jogador do Pai Cansado. Falta marcada em cima do Esquiavon, grande Esquia, também está ali com a camisa número 5. Lançamento na frente, o Pai Cansado vai chegando. Lá na ponta esquerda com a Anchieta, foi bem o Renatão. Renato Castelo Branco também já jogou no meu time, hein? E bate bem, falta, manda uma pancada. Se tiver falta a gente vai conferir. Aí a cobrança rapidinha, vem o levantamento direto. Totti só acompanha a saída de bola, direto para a linha de fundo. É tiro de meta para o time dos Porcaria. Mandou um abraço aí, ô grande Carlos Moraes. Está aqui o Carlos Moraes, ele é o alemão. Deveria estar jogando, mas está viajando. Carlos Moraes que joga no Pai Cansado. E um abraço para os seus filhos, viu, alemão? O André Gustavo, também o Caio César. Os dois que estão no Corinthians. Ambos jogando no Corinthians. O Caio César jogando de volante. O André Gustavo jogando na linha, no gol, né? Ele que é goleiro. Um grande abraço para eles. Os dois jogando no Corinthians. E jogaram aqui no Clube Atlético Aramaceio. Eu tive o prazer de narrar vários jogos de ambos. Abraço para você, Carlos Moraes. Boa enfiada de bola. Vai pintar o primeiro gol do Pai Cansado. Gol do Pai Cansado. Esquiavão. Camisa de número 5. Abre o marcador, abre o marcador. Esquiavão recebeu, viu o trote saindo e meteu por cima. Que golaço você confere no replay. Belo gol do Esquiavão. Sai na frente o Pai Cansado. 1 a 0. E olha, vai dando uma pequena zebra aqui no campo. Uma cara, porque o time dos Porcaria é o favorito para vencer essa partida. Mas o Pai Cansado foi lá. Esquiavão. Grande Esquia foi para a rede 1 a 0. Logo no comecinho de jogo. Passamos aí dos 3, quase 4 minutos. Um toquinho de classe do Esquiavão. Que golaço, hein? Que golaço do Esquiavão. Mostrando toda a sua categoria. Renatão. Sai jogando para o time dos Porcaria. Inverte a bola lá para o outro lado. Ela pegou no chão ali. Acabou não conseguindo domínio. Arremesso lateral para o Pai Cansado. Você está no Facebook dos Porcaria. Pai Cansado tenta vir de novo para o ataque. Mas chegou bem a marcação ali. Está 1 a 0 o Pai Cansado. O time dos Porcaria vem para o ataque. Estamos. Ajeitou a tabelinha. Recebeu de volta. Tentou passe para o meio da área. Ele buscava o número 11, que é o Aranha. A zaga foi bem. Cabelo. Já coloca essa bola para o Aranha. Contra a marcação do Daniel. Vai para cima o Aranha. Dominou. Cruzamento para dentro da área. Robertão. Faz a defesa o goleiro do Pai Cansado. Aí no que foi quebrar de goleiro para goleiro. Vai essa bola. Oferecimento. Jip Sinal. Você que está procurando toda a qualidade de um automóvel da marca Jeep. O carro mais vendido de 2018 e considerado o mais seguro. Procure o Jip Sinal. Fica na Avenida Pereira Barreto. 984 em São Bernardo do Campo. Próximo ao Shopping Metrópole. Ou se preferir, entre em contato com o Flávio Tote. Flávio Tote que é o goleirão do time dos Porcaria. Telefone. 947514246. 947514246. Jip Sinal. Arremesso manual cobrado. Aranha. Dá um balão para dentro da área. O Robertão sai. Fica tranquilo. Com a bola. Robertão. Robertão que já foi campeão em cima do meu time aqui do Clube Atlético Aramaçã. Jogava na equipe laranja lá. Eu não lembro o nome, viu? Robertão, você está assistindo aí? Eu não lembro o nome da sua equipe. A minha equipe chamava Gimenez Eventos. A gente perdeu na final por 1x0. Gol marcado de falta ali do Alê. E você jogava naquela equipe laranja que ficou com o título na categoria veterano. Remesso ali do Daniel. Ficou pedindo falta. O Tatu mandou seguir. Falou que não foi nada dessa vez. O pai cansado está ligado, hein? O time está ligado. Bola tocada aqui para o lado esquerdo. Vem levantamento. Lá para a entrada da área. O toque de cabeça. Vai ficar fácil para o Totti. O Totti que não teve o que fazer no gol do Esquiavão, né? Ficou cara a cara. O Esquiavão foi muito inteligente dando um tapinha ali por cima. Aí a quebrada de bola e a falta marcada. Uma falta de longe. Será que vem o Renatão? Renatão tem uma pancada, hein? Vamos ver se vai o Renatão. Quem chega ali na bola. Está chegando ali. É o Lago. É ele mesmo, hein? André Lago. Chega o cabelo por ali também. Mas pelo jeitão é o Lago mesmo que vai para a cobrança. Um, dois, três jogadores na barreira do goleiro Robertão. Toma distância o Lago. A chance do empate dos porcaria. Vem aí o Lago. Autorizado. Pé direita. Essa bola passa perto. Passa muito perto do gol do Robertão. Que chute perigoso do Lago. Você confere na repetição. Uma pancada. Buscava o ângulo. Olha aí como pegou bem na bola o Lago. E o Robertão foi nela. Mas não sei não, hein? Será que dava para o Robertão? O Lago pegou bem. Sai jogando mais uma vez o pai cansado. A bola tocada lá com o Maurício. Maurício também joga há muitos anos aqui no Clube Atlético Aramaçã. Vai ficar com arremesso manual. O time de roxo aí do pai cansado. Muito obrigado por sua audiência. Está aqui conosco. A Thelma Regina Simonassi. Vai porcaria! E o Carlos Moraes. O alemão está comemorando o gol. O alemão, você não veio jogar e seu time está ganhando, né? Só fica a dica para você. Continua viajando, viu, alemão? Brincadeira. Grande alemão. Alemão foi campeão comigo lá no Furtado Imóveis. Você lembra, né, alemão? Você ajudava de vez em quando lá no ar. Grande Carlos Moraes. O Alex Rupital, que é o meu lado, na técnica. Ele fica impressionado quantos times eu já treinei aqui no Clube Atlético Aramaçã. Hein, Alex? Bom, você é o grande treinador do Aramaçã. O Alex, eu fico falando aqui. Foi meu jogador aqui. Foi meu jogador ali. Ganhou ali. Perdeu aqui. O Alex só fica dando risada. É tiro de meta para o pai cansado. Oferecimento da Escola André Ávila. Educação infantil. Do berçário ao jardim, a Escola André Ávila ainda conta com aulas de dança, judô e natação. Faça uma visita e conheça. Rua das Emboabas 288, Vila Pires, em Santo André. Bem pertinho, aqui do Clube Atlético Aramaçã. Acesse o site para mais informações. www.andreavila.com.br O pai cansado vai chegando. Falta o Tatu. Parou e deu uma falta um pouquinho mais atrás ali. Uma falta um pouquinho mais atrás para o time do pai cansado. E o Ronald vai para a área. Vai lá o Ronald. O Ronald que é o dono ali do Racing. Racing que é uma equipe bem forte aqui do Clube Atlético Aramaçã. Bicampeã do torneio de verão na categoria principal. Tem um timaço no principal. Tem um time muito forte no veterano. Mas que ainda não conquistou o título. E o Master também com uma equipe bem legal. Uma equipe forte. São as categorias aí que o Racing vem forte. Lá do Ronald. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. O Totti está preocupado. A jogada ensaia. Mas aí... Mas aí não dá certo, hein? Faltou alguém no ensaio aí. Fica fácil para os porcaria. Só tiro de meta. Está 1 a 0 para o pai cansado. Gol marcado pelo Esquiavon. Esquiavon está jogando mais à frente. Essa bola vai ficar fácil ali para o Totti. Está jogando mais à frente. Eu estou acostumado a ver o Esquiavon jogando lá atrás. Como zagueiro. Até como volante. Agora o Esquiavon jogando aí de meia. Cabelo. Eu avisei. O problema do cabelo é na hora de passar a bola. Ele é muito bom para dar o bote. Esquiavon. Aí o cabelo. Não dominou. Vai ser lateral para o pai cansado. Vem aqui o Daniel para o arremesso manual. Lateral esquerdo do pai cansado. Faz o arremesso ali com o Anchieta. Toque de calcanhar. Com o estilo Esquiavon. Chegou o Renatão. Esse é o cabelo. Dominou. Perdeu a bola o cabelo. Vamos prestar atenção aí no serviço, hein, cabelo. Vem o lançamento para o campo de ataque. Vacilo da zaga dos porcaria. O pai cansado vem chegando. Tote. Faz a defesa com o pé. E que defesa importante. Vacilo, vacilo da zaga dos porcaria. O Tote teve que trabalhar. Uma finalização ali do ataque do pai cansado. E é o número 29, né, que está por ali. A gente não tem o nome dele. Depois eu vou pegar a informação. Foi um atrasadinho aí que chegou. Você está no Facebook dos porcaria. Compartilhe. Compartilhe a nossa live. É jogada lá pelo lado direito de ataque do pai cansado. O Tatu parou. Marcou. Deu a falta. Falta, falta, falta. Para o time de roxo do pai cansado. Casa de Carnes. Costela de Adão. As melhores carnes e os melhores preços você encontra na Casa de Carnes. Costela de Adão. Fica ao lado da portaria 2 do Clube Atlético Aramaçã. Procura o Ivan e faça o melhor churrasco da sua vida. Casa de Carnes. Costela de Adão. Abraço para o Ivan. A inversão de jogo. Daniel. Domina no peito. Coloca no chão. Faz o passo ali na frente. O time do pai cansado vai chegando. Mais uma vez ele. O Daniel. Aí fez o passo um pouco mais atrás. O Fernando. Ronald. Olha o Ronald aí com estilo. Meteu o lançamento. A bola foi boa. Mas está impedido o Esquiavon. Esquiavon estava impedido. Então essa bola vai ficar com o time dos Porcaria. É o torneio de verão. Categoria Master B. Pai Cansado vence. 1 a 0. O gol do Esquiavon. Para você que não está familiarizado com os times do torneio de verão. Os Porcaria jogando aí com o uniforme igual da Juventus. Preto e branco. E o pai cansado com o uniforme roxo com detalhes em branco. Bateu na bola o Daniel Barros. Mandou para fora. O pessoal chama o Daniel Barros só de Barros. Então vamos assim. Até o final agora. Prudêncio. Aí o Prudêncio tentou fazer a jogada. Vem em versão de jogo ali do Sandro. Manda para o lado esquerdo o Eros. Toque saiu errado. O Eros joga com a camisa número 10. Também já jogou no meu time. O Eros foi campeão comigo no Cachorro Morto. Ele, o Marcelinho Capeta. Marcelinho Capeta. Indiabrado. Camisa número 6. E aí o lance paralisado. Falta por esporcaria. Brigava ali o Serginho. Falta foi marcada. Olha a chance aí dos porcaria. Uma chance na bola parada. Precisa do empate. Vamos acompanhar essa cobrança de falta na área. Está lá o Serginho. Está também o Aranha. Quem está na bola ali me parece que é o Eros. Vamos acompanhar. Robertão preocupado. Foi autorizado. Vem a cobrança. Robertão. Faz a defesa na cobrança ali do Eros. Robertão trabalha e trabalha bem demais o goleiro do Pai Cansado. Tentava chegar o timeiro do Pai Cansado já. Recuperou a posse de bola. Vamos acompanhar na repetição aí. A cobrança de falta. E olha como trabalhou bem o Roberto. Foi lá. Essa bola tinha endereço. Aranha. Faz a jogada. Toca essa bola com o cabelo. A dividida. Não fica para o Serginho. Melhor para o Gema. Chegou. Tirou. Afastou o perigo. O Gema que tem o filho dele. O Enzo. Joga muito bem. O momento que a gente está vendo mais uma vez a cobrança de falta e a defesaça do Robertão. Renatão. Sai jogando ali na defesa. O time dos porcaria. Esse é o Renatão. Tome de lançamento. O Tamos estava impedido. Por isso que ele nem foi na bola. Nem foi na bola. Porque se ele vai e toca nela. O Lorival com certeza ia erguer o seu instrumento. Ronald. Sai aí no campo de defesa. O time do Pai Cansado. Vence 1 a 0. Bola tocada lá pelo lado direito. Maurício. Joga com a 6. Mas joga lá na direita. Fez o lançamento. Vacilo da zaga. O Tote tem que sair. O toque na verdade ali de cabeça foi curto. Por isso até que eu falei vacilo. Tinha que ser um pouquinho mais forte. Vem aqui o Juninho. Já fiquei sabendo que o Juninho ia vir aqui representar o Mesa. O Juninho está aqui. Primeiro quero agradecer aqui. Sua vinda à nossa cabine. Grande Juninho. Juninho sempre quebra um galho nosso lá no esporte. Te encheu com muito saco, Juninho. De nada, Juninho. Você é um parceiro nosso. Um cara que sempre colabora com a gente. Isso é o mais importante. Por cima de pessoas assim igual a você. Que colabora com a gente aqui no esporte e no clube. Com essa moral que eu estou aí. Então eu estou tranquilo. Juninho. Você que está aqui representando o esporte do Clube Atlético Aramaçã. Representando o Mesa. Fala um pouquinho aí do torneio de verão. É um torneio muito charmoso. Que o pessoal espera o ano inteiro por esse início aqui de temporada. E a gente sabe que tem jogos pegados e de bom nível. Vamos ver se a falta é o Robertão ficar com ela. Fala para a gente um pouquinho da organização do torneio de verão. Esse torneio de verão é um torneio importante que tem no clube. Torneio forte, bem disputado, bem legal. O pessoal espera, treina durante o ano todo para disputar esse campeonato do verão em janeiro. Que começa em janeiro. Muito legal. Está sendo bem disputado. Esperamos que continue assim até o final aí. Daqui a pouco começa o pé na bola também. Que é um campeonato do clube muito importante. Mas estamos muito contentes, muito felizes com o andamento do torneio de verão por enquanto. Então está tudo bem, graças a Deus. E o Juninho que foi jogador profissional. Já jogou em equipes importantes. Chegou a jogar contra o Flamengo, não foi? Peguei a informação contra uma equipe grande. Foi isso. Em 2009 eu estava no time do Mato Grosso do Sul em Viemã. Jogamos contra o Flamengo. Eu estou bem de informação, né? É verdade. Você sempre está bem informado, né, Juguinha? Ainda mais pelo futebol do ABC. Você está sempre muito bem informado. Acompanho vocês de vez em quando nas filmagens aí na Varza. Muito legal mesmo. Tem que ter pessoas assim igual vocês que participam, que vão no campus. Que apoiam a Varza de Santo André também. E participei em 2009 contra o Flamengo. Não fomos muito felizes. Perdemos na primeira fase. Caímos fora. E em 2010 também jogamos contra o Náutico. Também ficamos fora. Fizemos o jogo da volta nos aflitos. Ficamos fora. Mas o mais legal foi essa troca de informação. Foi muito importante para mim ter disputado essa Copa do Brasil aí também. Para fechar, voltando a falar do Clube Atlético Aramaçã, Juninho. Você falou sobre o torneio interno, que é o torneio que dura aí praticamente o ano todo, né? Que é o segundo campeonato depois aí vindo do torneio de verão. Como que está a organização do torneio interno? Quantas categorias que vai ter? Tem ainda vagas em alguma categoria? Está tudo fechado? Faz um balanço aí para a gente. Então, o pé na bola tem previsão de começar em maio. Algumas categorias já fecharam. Já está na lista de espera, que nem o veterano, sênior, superstar, master e masterano. Só a categoria principal que hoje seria o esporte A, que ainda tem bastante vaga para ser disputada. E tem a categoria também que vai ser o aspirante agora, que vai ser de sábado à tarde. Quem não poder jogar durante a semana, tem o aspirante para jogar no sábado à tarde. Acho que seria interessante para a molecada nova aí jogar esse campeonato do aspirante. Então, já estão sendo formados os colegiados para começar a fazer a parte das notas, né? Fazer as divisões da equipe e já começar esse campeonato aí, o pé na bola, em maio. Que, se Deus quiser, vai dar tudo certo também. Vai ser um grande campeonato e termina em dezembro, né? Só uma dúvida que eu tenho. Muita gente me pergunta e eu fico na dúvida. O veterano vai ser uma extensão da categoria esporte A? Quem joga no veterano pode completar o esporte A? Porque falavam que ia ser como se fosse o B e o A. O veterano sendo o B e o esporte A sendo o A. Vai ser isso mesmo? Pelo que a gente, por enquanto, tem estudado nas categorias, é isso mesmo. Então, tipo, o veterano vai ser o esporte B e o principal é o esporte A podendo completar o principal, né? Então, acho que vai ser bem legal esse campeonato aí. O campeonato do veterano é uma das categorias mais disputadas que tem aí. Segura aí porque veio o time do pai cansado. Tote saiu do gol e essa bola não entrou. O Tote foi importantíssimo nessa dividida. Na bola esticada lá na ponta direita. O jogador ficou cara a cara. A gente não tem o número 29. Depois a gente vai pegar no intervalo. Ficou cara a cara. A gente acompanha no replay. Olha como ficou cara a cara. Esse toquinho a mais deu ali pro Tote sair e fazer a defesa. Escanteio. Depois do escanteio eu completo aqui com o Juninho. Até pra dar liberdade. Juninho tá no horário de trabalho aqui. Vem a cobrança do escanteio. Passa por todo mundo. Pra completar então, Juninho. Dá o seu último recado aí. Um prazer estar ao seu lado aqui, viu? Um prazer foi meu e espero que vocês continuem aí fazendo esse trabalho de vocês que é muito importante pra todo mundo, pra todos. Vão aparecer numa filmagem, pô, legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá precisado de alguma coisa do esporte, estamos lá pra atender vocês se for necessário. Pode contar com a gente aí, tá bom? Valeu, um abraço, tudo de bom. Um grande Juninho que trabalha aqui no esporte. A gente sempre tá ali solicitando as coisas. Peguei as escalações com ele, com o Juninho que nos ajudou. Valeu, Juninho e o Tote aí, hein? Já são duas defesas. O time do Pai Cansado tá bem no jogo, hein? É bom que a gente diga. Não faz um bom campeonato, é verdade. Só dois pontos. Ainda não conseguiu vencer. Mas nesse primeiro tempo, tá encaixando o seu jogo. Temos aí 21 minutos. 21 minutos passados e tá vencendo o time do Pai Cansado. Pintou um cartão amarelo ali, ó. Se puder mostrar pra gente, ó... Nossa câmera aqui, o Leandro, ó. Discussão ali do Leandro Rupo. Leandro Rupo é o nosso cinegrafista. É o Tatu. Tatu com o Tamos. O Tamos recebeu o cartão amarelo, ficou na reclamação. O Tamos, se eu fosse você, eu dava uma segurada nessa onda aí. Porque você conhece o Tatu, né? Ele não gosta de muita resenha não, hein? Ele já mostrou o amarelo. Se não ficar ligado, vai ser expulso. Arremesso lateral cobrado pelo Pedretti. Na direção do Aranha. Tentou ganhar, foi bem o Barros. Aranha pro Prudêncio. Prudêncio colocou na frente. Aí não foi nada. O Ronaldinho só foi na bola. Cabelo. Cruzamento. Rasteiro. Bola e bola, Robertão! Não conseguiu esticar o pé ali o Serginho. Esse camisa dois aí, ó. E a defesa do Robertão. Então a gente vai acompanhar no replay a jogada. Bola cruzada dentro da área. Olha aí, ó. Como o Prudêncio ajeitou. Perdeu ali pro Ronald. Aí na sequência o Aranha toca pro Cabelo, que fez o cruzamento certinho. Mas o Robertão tava ligado. Foi a chance do empate do time dos Porcaria. E agora ali o jogador tá caído. É o Tamos. Tá caído o camisa número nove. Dos Porcaria. Mas tá tudo legal com ele. Grande Wagner Tamos. Filho dele também joga muito, hein? Alemãozinho ali. Bom de bola. Essa bola vai ficar. Eu pensei que ia ficar com o time dos Porcaria. Mas aí o Tatu colocou no chão ali. E cede a posse de bola pro Pai Cansado. Vem o levantamento. Tirou o Renatão. Vai ser lateral pro Pai Cansado. Do oferecimento Excelência Elevadores ABC. A Excelência Elevadores ABC é uma empresa especializada em manutenção, modernização, estética e tecnologia de elevadores. Atende todas as marcas e modelos. Solicite uma visita sem custo e sem compromisso. site www.excelenciaelevadoresabc.com.br E aí foi falta. Pegaram o Altamos. Falta marcada e pintou cartão amarelo pro Gaiote. Quase... Um passinho pra frente era pênalti. Era na carro. A gente vai ver na repetição aí a jogada, ó. E foi falta, foi falta. É até um pouquinho mais atrás do que o Tatu colocou a bola ali. É um pouquinho mais atrás. Né? Mas foi mesmo bem fora da área. Na boa jogada lá pelo setor esquerdo do time dos Porcaria. E pintou o cartãozinho amarelo. Foi bem o Tatu aplicando ali pro Gaiote. Uma falta perigosa. O Robertão, ó. Foi daí que o Robertão teve que trabalhar. Fez uma defesa importante. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Quem vem lá na cobrança... É o Prudêncio? Tô achando que é o Prudêncio que tá lá, hein. Não, não é o Prudêncio. O Prudêncio tá um pouquinho mais atrás. Vamos ver essa cobrança de falta. Robertão preocupado. Foi autorizado. Vem a cobrança. Robertão! De novo! Robertão faz a defesa. Na cobrança de falta. O Robertão tem que trabalhar. E quem bateu foi o Lago. Foi o Lago quem bateu. Vamos ver aí a repetição. O Lago pega bem na bola. E o Robertão se estica todo. De mão trocada. Faz a defesa. Bom primeiro tempo dessa categoria Master B. Olha aí de novo, ó. Como bateu bem o Lago. E a defesa sensacional do Robertão. Esquiavão. Dominou. Tocou pro Barros. Essa bola fica com o Serginho que aciona. Ali o Aranha. De novo o Serginho. Pro Aranha na velocidade. É bem. Aí o Aranha. Coloca contra o Ronald. Já driblou o primeiro. Driblou o segundo. Grande jogada. Aranha bateu pro gol. Desvio. Contra o Patrimônio. É escanteio. Ensabuado o Aranha. Saiu de dois. Bateu cruzado. Teve que se esticar. O zagueirão. Escanteio. A torcida. A torcida dos porcaria. Fazendo barulho. Vamos pra cobrança do escanteio. Vai todo mundo pra dentro da área. Robertão. Tá lá o goleiro. A bola. Foi muito leve, né? Não foi uma cobrança tão boa assim do Pedretti. Saiu ali o Robertão. A gente vai acompanhar. Olha o Aranha aí, ó. Ensabuado. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. De canhota bateu. E o desvio do defensor ali. O Gema, né? Foi quem esticou o cabeção. Mandou pra fora. Sandro no cruzamento. Ficou fácil. Ficou fácil ali pro Robertão. Você está no Facebook dos porcaria. Conferindo o torneio de verão. Categoria Master B. Jogo entre os porcaria contra o Pai Cansado. Por enquanto, vai dando ruim pro time dos porcaria. Tá 1x0 o Pai Cansado. Uma vitória importante. O Pai Cansado que não venceu ainda na competição. Tem dois pontos. Vem lá pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento. Não tem ninguém na área. Mais uma vez a bola ali nas mãos do Robertão. Sai jogando ali no meio campo. O time do Pai Cansado. Bola tocada ruim pro Barros. Quem fez o passe foi o Ricardo, né? Ele que joga no meio campo. Número 3. Esquiavon. Inverte o jogo pro lado direito. Domina o Maurício. Lá pertinho do banco de reservas dos porcaria. Do técnico que é o Elton. E aí foi falta. O Tatu pertinho da jogada ali. Pega. Falta, falta pro Pai Cansado. Estamos encaminhando aí pro fim do primeiro tempo. Chegando pertinho da marca aí dos 28 minutos. São dois tempos de 35 aqui no campo Macário. E vem bola pra dentro da área do Tote. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Eu tenho um recado especial pra você que está nos assistindo. Vai todo mundo ali pra entrada da área do Tote. Vem o levantamento, Tote. Tranquilo pra fazer a defesa. Já puxa ali o contra-ataque. Aranha. Foi bem o Barros e fica com a remessa lateral. Recadinho especial. Rede Comunicação e Gráfica. Rede Comunicação e Gráfica. Desenvolvimento de conceito em comunicação e materiais gráficos. Especializada em embalagens personalizadas, brindes e tudo que o seu comércio ou empresa precisa para crescer e aparecer. É a Rede Comunicação e Gráfica. Desce o time dos porcaria. Marcação lá do Maurício. Aí o Tamos fazendo a jogada individual. Que jogada. Opa! E aí! Arbitragem manda seguir. Não dá pênalti, não. O Tatu mandou seguir. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho na repetição. Uma jogada bonita individual do Tamos lá pela canhota. A chegada do Ronald. Vamos ver o que a arbitragem... Se ela acertou, se ela errou. Vamos conferir. A jogada do Tamos. Ele faz a jogada individual. Invadiu a área. Não sei não, hein? Não sei não. Vai colocar de novo pra gente aqui. Vamos acompanhar mais uma vez a repetição. O Tamos domina. Vai pra cima do Ronald. O Ronald deixou o pé. Olha, eu achei que pegou, hein? Eu achei que foi pênalti. Tá certo que o Tamos deu uma forçada. Deu uma forçadinha, né? Mas teve um toque, sim, do Ronald. Agora, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Se o Tamos que foi de encontro com a perna do Ronald, viu? Fiquei um pouquinho... É um lance difícil. O nosso Tatu, ele não tem aqui. Eu tenho a repetição, o replay. Vou, volto, volto e vou. O Tatu é só ali na hora. Ele resolveu não dar a penalidade máxima. Mas, com certeza, depois ele vai olhar. E vai tirar uma conclusão dessa jogada. Aí o Cabelo. Contra o Anchieta. Cabelo foi bem. Toca lá pela canhota. Eros fez o passe com o Aranha. Aranha dominou, bateu pro gol, Robertão. Chute não saiu forte do Aranha. Mas teve espaço ali. O Aranha, como eu lembrei, ó. O Aranha é um atleta de verdade. Ele... Não que os outros sejam de mentira, né? Mas ele é um atleta de Olimpíadas. Isso mesmo. Ele disputa pela Seleção Brasileira. As Olimpíadas de Inverno. E ele é do bobsled. E há muitos e muitos anos. O Aranha, inclusive na época que eu era doente esportiva. Entrevistei o Aranha. Fizemos uma reportagem sobre o bobsled do Brasil. E a gente acabou entrevistando o grande Aranha. Edson Bindilat. Vem lá o time do Pai Cansado. Cruzamento pegou na marcação. Vai ser escanteio. Lá pegou ali, me pareceu, no lago. Escanteio. Escanteio lá pela ponta direita. Chegamos aí a marca dos 31 minutos. 31 minutos. Deste que é o primeiro tempo de jogo aqui no Campo Macário. Gramado Sintético. Cobrança curta. Vem o chute cruzado. Gol! Gol! Do Pai Cansado! Gaiote, Gaiote, Gaiote. Camisa número 76. Quem disse que escanteio curto não funciona? Agora funcionou. Teve liberdade ali na entrada da área. O Gaiote, você acompanha nosso replay. O Gaiote dominou livre. Bateu cruzado. Muita gente na frente do Tote. Não deu pra fazer a defesa. 2x0. Pai Cansado. Chute cruzado dele, dele, dele. Gaiote número 76. 2x0. 2x0. Que surpresa, o Pai Cansado tá na frente. Gaiote. Gaiote. Gaiote que joga como volante. Sempre foi zagueiro, né? O grande Gaiote. Mas pode jogar também como volante. Tem qualidade. O Rodrigo Gaiote faz 2x0 pra cima aí dos porcaria. Agora teve sim uma falha ali de marcação dos porcaria, né? Porque o Gaiote pegou livre. Uma cobrança escanteio curta e pegou livre, livre, livre. O Gaiote teve todo o tempo do mundo pra dominar e mandar um tirambaço. Renatão, levantamento. Saiu do gol o Robertão. Deu um tapa na bola. Ela fica viva. Tira a zaga. Afasta o perigo. Foi o Gaiote que tirou. Mandou um chutão lá pra frente e agora falta. Teve falta sim. O Tatu viu, marcou. Falta. Nenhum do primeiro tempo aqui no Facebook. No Facebook dos porcaria. Quem tá chegando aqui, ó. Alexandre Mazuco. Um abraço pra você, Alexandre Mazuco. Ele que acompanha tudo no futebol amador, futebol de várias. Mais um erro. Aí o Tote tava ligado. Também aqui o Alexandre Moreira. Abraço pra você. Tá aplaudindo aqui. Tá gostando da nossa transmissão. Tamus. Tirou a marcação. Foi nada. Foi nada. Caiu ali. Não foi nada não em cima do Tamus. Ricardo. Toca com o Esquiavão. Ela vai ficar fácil ali pro lago. Dominou. Perdeu. Olha o time do Pai Cansado. Teve falta. Teve falta sim, senhor. Falta pro Pai Cansado. Foi o Prudêncio. O Prudêncio tá jogando ali no meio campo. Prudêncio que sempre jogou como lateral direito, né? E agora tá atuando aí como volante nesse torneio de verão pelo time dos Porcariabê. Também já foi meu jogador, viu Alex? Prudêncio. Olha, se tem um cara que é bom no churrasco, esse é o Prudêncio. Porque o que ele é bom é um absurdo. É muito bom. Vem a cobrança de falta direta pra linha de fundo. Chute forte do Esquiavão. Ele que já fez um gol. Primeiro gol foi dele, do Esquiavão. Segundo gol do Gaiote. Uma pancada de longe. Mas pra fazer um gol aí no Tote, não é fácil não, viu? É a cobrança do tiro de meta. Tentou dominar ali o Tamos. E aí a falta marcada. A gente vai acompanhar mais uma vez a cobrança de falta aqui do Esquiavão. Primeiro vamos no lance aqui. Então vamos primeiro ver essa falta. Agora sim, o replay entrou o Esquiavão batendo. De longe essa bola subiu, o Tote só acompanhou. Agora tem falta o time de branco e preto. De preto e branco do time do Os Porcaria. Renatão nela. O cabelo também. Se eu sou o técnico, eu falo cabelo. Sai. Vai você, Renatão. Renatão tá uma pancada. Vai pintar a jogadinha ensaiada pelo jeito. Vem o toque, o chute de longe. Não foi tão bem ensaiado assim. O Lago mandou longe, longe. O Lago mandou essa bola na terra. Quem diria, hein? Gostou dessa? O Lago mandou na terra. Gostei, gostei. É, o Alex foi meu amigo, né? Não foi tão boa, não. Sai jogando o time do Pai Cansado aqui no campo de defesa. 35. Já estamos por conta do árbitro do jogo, que é o Tatu. Baita goleiro, hein? Lançamento subiu a bandeira. Não tá valendo nada disso aí. O impedimento já foi marcado. Sai jogando ali o Renatão. Lançamento do Pedretti. Tamus, domina no peito, coloca no chão. Mostra a qualidade. Foi empurrado. Foi atropelado. Atropelado ali pelo Ricardo. Falta marcada. Time dos porcarias. Tem que aproveitar a falta dessa, né? São várias faltas que o time dos porcarias estão conseguindo, mas não aproveitou nenhuma até agora. Vem aqui o Cabelo. E pelo jeitão vai jogar essa bola no Fedon, hein? Vamos ver. Cabelo. Autorizado. Levantamento. A bola passou por todo mundo. Ainda vai dar para o Aranha. Tira a zaga. O Aranha ainda tenta a disputa. Pai Cansado se fecha. Quer terminar com esses 2 a 0. Vem mais um levantamento. Subiu o gaiote. Ela sobra com o cabelo. Ih, o cabelo não dominou legal. E aí, na sequência, fez a falta. E acabou. Final do primeiro tempo. Aqui no Clube Atlético. Aramaçã. Pai Cansado 2. Os porcaria 0.